Os mesmos criadores do Vitassi Guarapuava apresentam Vitassi Parque do Lago, ainda melhor, mais completo, com uma localização privilegiada e vista incrível. Tudo isso por R$ 500,00 de sinal. Converse com nossos corretores e garanta o seu. Aproveite agora esta oportunidade única com condições exclusivas de lançamento. Prestes, por pessoas, para pessoas.